Olá, meu nome é Rosa Clare Giacomelli, sou cirurgia dentista e hoje estou aqui no Euroface para monitorar uma nova turma de lifting de temporal. Isso aqui é um orgulho. Por quê? Porque quando a gente está aqui para ajudar outros a aprenderem, quem mais aprende somos nós. Então, é esse o convite que eu quero fazer a vocês. Venham para o Instituto, venham para o Euroface. Vamos juntos fazer a diferença na ROF. Aguardamos você por aqui.